O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi transferido para outro hospital de Londres, onde deve ficar internado pelo menos até o final da semana, apesar de estar respondendo bem ao tratamento de uma infecção. No outro hospital, ele deve ser submetido a testes e deve ficar em observação por conta de um problema cardíaco pré-existente. O príncipe Philip, que completa 100 anos em junho, foi internado há quase duas semanas como medida de precaução depois de se sentir mal no castelo de Windsor. Nos últimos anos, o marido de Elizabeth II vem recebendo tratamento para diversas doenças e há 10 anos também teve um problema cardíaco.